Hoje é dia internacional do orgulho LGBTQIAPN+. Você sabe por que a LGBTfobia é maior na Bahia e no Nordeste? O Minuto On de hoje explica com o Lucas Pereira. Boa noite, Lucas. Boa noite, Pablo. E você que acompanha o Aratu Notícias? Hoje é o dia internacional do orgulho LGBTQIAPN+. E o Aratu On preparou uma reportagem especial sobre uma estatística alarmante para essa comunidade. Segundo o levantamento do Grupo Gay da Bahia, o Nordeste é a região do país com maior taxa de mortes violentas de pessoas LGBTs por habitante do país. E a Bahia lidera o ranking nordestino de homicídios. A repórter Ana Caroline Santiago conversou com ativistas baianos para entender por que a LGBTfobia é maior aqui no Nordeste e especialmente na Bahia. A reportagem completa, é claro, você confere lá no aratuon.com.br. Segue daí, Pablo. southbound.com Jornat.com Fui daí, Matt Garcia. �u. Fui. Fui.